Há algumas semanas o prefeito Aldo Júlio se pronunciou referente ao pagamento do piso do magistério. Após a repercussão da sua fala, a Cristiane Ortega, representante do CISESMAT, nos procurou para fazer comentários referentes ao pronunciamento do prefeito. Nós assistimos essa entrevista, eu fiz questão de pontuar item a item as situações que o prefeito elenca ali e a primeira que ele diz, a primeira fala, ele diz o seguinte, no ano passado nós aplicamos 33,24% porque tinha índice, não tinha índice de folha para trabalhar o piso dos ACS e o piso dos professores no ano passado, já não tinha. No ano passado aplicou-se somente sobre o base, que o sindicato teria aceitado, a categoria teria aceitado que aplicasse somente sobre o base e que esse ano a gente queria sobre o vencimento geral. Isso também não se sustenta. No ano passado foi aplicado conforme determina a lei e esse ano o que a gente reivindica é exatamente a mesma coisa, como foi feito no ano passado. É aplicar o piso, que hoje é 4,420 e o município não está pagando, na referência 1 e respeitar o plano de carcarreira. Aí vem as progressões e as gratificações devidas aos servidores. Outra situação, Sabrina, que o prefeito tenta argumentar ali, é que ele está seguindo uma orientação da CNM. De fato, a CNM orienta os municípios, a CNM é a associação, a Confederação Nacional dos Municípios. Orienta os municípios, olha, esperem a edição de uma lei. Só que os tribunais de contas do Estado, inclusive aqui no Estado de Rondônia, desde as discussões para a implantação do piso do ano passado, dos 33,24 do ano passado, o Tribunal de Contas já emitiu o parecer no processo administrativo número 334 de 2022, dizendo que, por sequência lógica, na ausência da norma, a portaria do MEC é mais do que suficiente. Tanto é que todos os municípios do país que estão pagando o piso com base na portaria ministerial, nenhum município teve problema, foi questionado. Pelo contrário, os tribunais estão até relevando a questão da ultrapassagem do índice de folha, como a gente já falou aqui anteriormente. E outra situação que o prefeito tenta fazer crer ali, tenta fazer a sociedade crer, ele diz o seguinte, os municípios que estão dando, os professores ganham somente o piso para equiparar. Não se sustenta também. O que o prefeito está querendo dizer ali é que os municípios que estão dando, que estão cumprindo a lei, vamos colocar assim, ninguém dá nada, o gestor cumpre a lei, os municípios que estão cumprindo a lei, eles estão pagando na referência inicial, sim, nos 4,420 para primeiro mês de trabalho do professor. Os municípios que ousaram descumprir ali o plano de carreira, as progressões horizontais, e falaram, não, eu não vou pagar. Se com o teu salário e com a tua progressão horizontal você já recebe 4,420, que é o valor do piso esse ano, eu não vou pagar nada além disso? Teve municípios, sim, que fez isso. Só que o sindicato esteve junto, atuou, questionamos através de ações judiciais. Então, Novo Horizonte teve que voltar atrás, pagar com os devidos reflexos, sim, da progressão horizontal, inclusive pagar os valores retroativos dos últimos cinco anos. Santa Luzia também, o município não pagava a progressão horizontal, nós ajuizamos, já temos decisões de primeira instância mandando pagar, inclusive com o retroativo também, e Alto Alegre também da mesma forma. Então, esses três municípios, ao longo da história, ao longo dos anos, realmente tentaram fazer dessa forma, mas o sindicato foi lá e ajuizou, porque a lei, o plano de carreira dos profissionais da educação, assegura para eles. Então, o judiciário disse, não, você tem que pagar o piso na referência 1, com reflexo na progressão horizontal, inclusive pagar dos últimos cinco anos. A lei do Fundeb diz o quê? Você tem que investir, no mínimo, 70% dos recursos do Fundeb na folha do magistério. No mínimo. Caso sobre, aí você poderá, poderá, o município poderá utilizar 30% na folha do apoio, manutenção de escola, compra de alguns itens, enfim. Se você não consegue honrar somente com a folha dos 70 a folha do magistério, o município tem que pegar o recurso do Fundeb e honrar a folha dos 70. E o município tem, por obrigação, custear as despesas da folha dos 30. Porque o recurso do Fundeb é um complemento. O Fundeb não existe para bancar a educação sozinha a nível de municípios. Quando o município acerta, a gente elogia. Quando o município erra, como está sendo agora, a gente cobra. Porque é o nosso papel. O nosso papel enquanto sindicato. O prefeito até menciona lá que nós demos 10% de reposição geral no ano passado. De fato, em janeiro, o percentual que o município deveria colocar para revisão geral anual, dos dois anos que estavam sendo negociados ali, que era 2019 e 2020, o percentual era de 19,55% de perca salarial que o município deveria ter colocado. Na negociação ficou por 10%. É uma previsão constitucional. Então, assim, a nós demos. Não deu nada. É uma previsão constitucional que naquele momento era negociado 19,55% e que ficou no final da negociação por 10%. Em relação ainda a janeiro do ano passado, além dos 10% negociados de revisão geral anual, foi corrigido o valor do auxílio alimentação. De fato, foi corrigido. Foi corrigido porque tem uma lei, que é a lei original 1191 de 2005, que dizia que essa correção é direito dos servidores. Então, ele cumpriu a lei, que é o que o gestor deve fazer. Parabéns para ele. Da mesma forma, nós agradecemos, porque foi importante. Ajudou no orçamento do servidor, assim como foi corrigido esse ano, cumprindo a lei que originalmente é de 2005.